Berta, acordar com o seu último dia de férias? Oi, vamos? Vamos com o dia cheio hoje. Se mexe, guria. Bom dia. Bom dia. Vamos, levanta, toma café, que hoje o dia tá cheio. Já são quase nove e meia e a mãe tem dentista hoje às dez, lembra? Então, levanta. Tá bom dia aí. Bom dia. Oi, meus chus. Lindos e maravilhosos. Então, hoje vai ser o meu último dia de férias. E eu vim fazer um vlog de rotina pra vocês. Mostrando o meu dia de último dia de férias. Amanhã vai começar minhas aulas. E eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer no meu último dia de férias. Eu acabei de acordar. São nove e vinte e quatro. E daqui a pouco eu vou no dentista. Porque a minha mãe tem dentista. E daí eu vou com ela e a Raquel também. Mas daí de tarde vai ter coisa pra fazer. Porque a Raquel vai pra escola. Que ela já tá nas aulas. E daí de tarde eu e minha mãe a gente vai fazer um monte de coisa aqui em casa. E não sei se a gente vai sair. Não sei o que a gente vai fazer. Vocês vão ficar aí pra vocês verem. Gente, agora eu vou me arrumar. Tava fazendo muito, mas muito, mas muito calor. E hoje resolveu fazer um super frio. Então a gente vai colocar a roupa quentinha. Porque eu tô com muito frio. Então agora eu vou me arrumar. E já volto prontinha com a roupa aqui pra vocês. Já coloquei a roupa, ó. Coloquei manga comprida. Porque eu disse, né. Tá frio. Então estou de manga comprida. Calça jeans. E esse tênis. Que ele é todo brilhoso. Eu amo ele. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Agora eu vou escovar meus dentes. E depois eu vou arrumar meu cabelo. Porque ele tá um pouquinho bagunçado. Já tô pronta. Eu não arrumei minha escrivaninha ainda. Acho que eu vou arrumar hoje. Mas eu já arrumei meu cabelo. Já escovei os dentes. Passei o lip tint. Não. Lip tint. E agora eu tô pra usar. E também passei rímel. Porque eu amo rímel. E agora eu vou pegar minha bolsa. Porque eu vou levar coisas nela. É meio óbvio. Ó que linda. Minha cama bem arrumada. Eu tô levando essa bolsa aqui. Está escrito. Então, Roberta. Não sei se vocês estão vendo. Mais, tá? E eu amo essa bolsa demais. E daí eu vou colocar o meu lip tint aqui. Ó. Aqui dentro. Tá a minha escova de cabelo. O meu espelho. Que tem luz. E também o meu lip tint comprado. Esse é o meu lip tint comprado. Também o Robicol. Agora eu vou pôr o meu lip tint não comprado. Que eu mesma fiz. Meu lip tint aqui. Meu lip tint. E também a manteiga de cacau. Eu vou deixar na minha bolsa. Que eu sempre tô retocando. Eu odeio boca seca. Então eu deixo aqui. Vamos, Rob. Vamos. Então, bora pro dentista. Gente, a gente acabou de sair do trabalho do meu pai. Daí a gente ficou um tempão lá. Porque, pra quem não sabe, minha mãe trabalhava no mesmo lugar que meu pai. E daí ela ficou conversando. Daí, tal, 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 tal. Daí agora a gente vai sair pra almoçar. Eu vou ver que horas são. Pra falar pra vocês, né? Agora são 11h45. E a gente vai almoçar. Fora. É fora, né? Sim. Gente, a gente chegou no lugar onde a gente vai almoçar. E daí meu pai foi estacionado. E daí a gente se escutou um... Psssss. Pneu furou. Pneu furou, gente. Que beleza que tá sendo esse dia, né? Meu Deus. Vamos ver. Pai. Eu não consigo mostrar. A nossa saída de carro já era. Olha lá. A casa é estourada. Pneu furado. Tá, e não tem como a gente ir aqui no negócio. Que a gente veio bem do lado de um negócio de carro. Ó. Ah, é? Vai comprar o pneu onde? Vai comprar o pneu no mercado? Aqui, mãe. A gente parou do lado de uma mecânica. Que massa. Tá, agora eu vou desligar porque a gente vai comer. Já terminei de comer. Agora a gente tá aqui na mecânica. Porque o carro tá... Tá... Legal, hein? Porque o carro tá... O que que é o nome? Furou o pneu. Eu tava trocando os pneus. É, tava trocando os pneus. E... Olha que fundo maravilhoso, gente. Fundo mais lindo. Maravilhoso. Vou vir sempre gravar aqui, ó. Esse nesse fundo bonito. Mas agora... A gente não sabe o que a gente vai fazer. Como tá sendo o seu último dia de férias, Roberto? Ó, tá. Muito legal, viu? Fui nos dentes da minha mãe. O pneu do carro furou. Mas o almoço, gente, tava bem gostoso. Pelo menos, né? Desculpa o barulho. Porque é uma mecânica, né? A Raquel tem escola ainda. É... Uns e pouco já. Ou meio-dia e quarenta e cinco. Eu acho que eu errei um pouco nas contas. A Raquel tem escola uma e meia. Até uma e meia, né? Então... A gente ainda tem que levar a Raquel na escola. Ela tem por uniforme dela, que ela ainda tá sem, né? E agora eu não sei o que a gente vai fazer. Acho que a gente só vai levar a Raquel agora. Não sei. Você sabe o que a gente vai fazer? Deixar o meu pai no seu? É mesmo. Deixar o meu pai no trabalho dele. Primeiro você tem que colocar o cinto. Tem que mostrar pra todo mundo e você tá colocando o cinto. Eu já tô de cinto. Raquel? Não. Então. Pronto. Agora sim. Ok, pronto. Ainda tem que colocar. Se eu conseguir fazer isso com uma mão. Então, a gente vai deixar o meu pai no trabalho. Depois vamos levar a Raquel na escola. E depois a gente vai numa loja que tem produtos de beleza. Pra gente comprar um par de luvas. Pra minha mãe pintar o meu cabelo. Então, depois a gente vai pra casa. Depois de tudo isso, a gente vai pra casa. Gente, eu vim pra frente. Porque agora minha mãe tá dirigindo. Porque o meu pai já tá no serviço. E como ainda tem um tempinho, ainda falta 30 minutos pra minha irmã ir pra escola dela. Então, nesse tempinho, a gente vai no negócio de beleza que eu falei pra vocês. A gente vai ver se tem luva. Quem sabe trocar de cor, né? Porque eu tenho tinta em casa da azul. Que é a que tava no meu cabelo. Que no caso tá verde agora, né? Eu ainda tenho tinta em casa. Mas quem sabe trocar de cor. Porque eu lembro que da última vez que a gente foi nessa loja. Tinha neon que brilhava na luz negra. Quem sabe, né? Tinha outras cores também. Então, vamos lá pra ver a luva. E ver se tem cores legais pra ver se dá pra trocar. Estamos indo do carro. A gente já chegou. Era pertinho mesmo. Então, vamos lá pra comprar as coisinhas. Quem sabe, vê se tem outra coisa também pra comprar. Que tá faltando em casa. Então, bora ir lá. Vamos lá, eles lá atrás. Ai, tá sol. Oi, mãe. Oi, Raquel. Oi. Oi. Cheguei. E a gente vai falar com a moça pra ver se tem luva. Onde você sabe onde tem luva? Vai lá. Já que minha mãe sabe, vamos ver. Tudo bom, Lucia? Tudo bom? Vai, que chique. Vai. A gente veio comprar luva. Vamos pintar o cabelo dela hoje. Tá bem desbotado já. Tá, tá. Tem que matizar, nega. Tem que tonalizar ele. Senão ele se bota inteiro, né? Da última vez que foi muito bom. Que ficou bastante tempo. Foi esse daqui, ó. Da salão. Ah, esse aqui. Que durou um monte, meu. Muito bom. Muito bom. Só ficou bem. Tem um violeta, olha. Eu acho que eu vou pegar o roxo. Tá bonito, né? Tá lindo, eu vou mostrar. Ó. Acho que eu vou pegar ele. Então, amei, gente. Muito lindo. Muito lindo. Amei. E já peguei aquele mesmo. Adorei. Maravilhosa. Maravilhosa aquela cor. A gente já foi naquela loja, já fizemos as comprinhas, que foi só a tinta e a luva mesmo. Ah, e um adesivo de unha pra Raquel. E agora a gente vai ver um pijama pra mim, porque eu não tenho pijama. Eu não tenho pijama. Eu não sei se vocês são assim, que usam roupa velha pra dormir. Eu sou dessa. E eu quero um pijama. Então a gente vai comprar um pijama. Gente, eu achei esse daqui muito fofo. Eu achei esses dois fofinhos. Mas eu acho que eu vou levar esse. Muito bonitinho. Eu amei esse short, sério. Eu vou levar esse daqui. Beijo na mãe. Tchau. Muito bem. Tchau. 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 Agora somos só nós duas. Vamos pra casa. E a gente vai fazer muitas coisas. Tarde. Então bora pra casa pra gente falar as coisas que a gente vai fazer. Oi, gente. Gente, no momento estamos sem fazer absolutamente nada. Eu tô brincando com a Kira. Nada. A gente chegou em casa. Fomos no banco. Deixamos o Raquel na escola. E chegamos pra fazer as coisinhas à tarde. E nós temos... Alguma coisa. Três, quatro, cinco. Temos duas horas, Roberta. Sério? Pra fazer o que você quer fazer. Ah, então tem que passar já. Então, partiu. Ai, são duas e vinte e quatro. Tenho duas horas e meia ainda. É. É, adivinhe qual marca que é. É só isso mesmo. Se vocês quiserem usar, é essa marca aqui. Deu? E eu quero muito pintar. Então vamos. Vamos. Coloquei meu hoverboard pra carregar alguns minutos atrás. O problema é que eu não sei que minutos que era. Agora é duas e trinta e três. Eu acho que é. Deveria ser umas duas e vinte e cinco por aí. Daqui duas horas eu tenho que tirar ele de lá. Gente, eu estou com essa linda capa. Olha que maravilhosa. Com esse coque super tumblr. E com essa blusa velha aqui. Que ela ainda tá grande em mim. Eu quero ver quando é que ela vai ficar pequena em mim. Porque eu tenho ela, acho que desde antes da Raquel nascer. Ou seja, ela tem mais de seis anos. E ela ainda serve e está grande em mim. Mas continuando. Agora minha mãe vai pintar aqui o meu cabelo. E a gente vai ficar escutando música. Então vai ficar uma música diferente pra vocês. Porque eu vou colocar a música aqui e o YouTube dá direitos autorais. Então aí vai ficar a música assim. Vocês sabem as músicas que a gente coloca. Gente, eu não consigo mostrar o cabelo. Ah, mostrei aqui, ó. É isso aqui que tá pintado. E agora eu vou lavar meu cabelo. E depois eu mostro pra vocês. Minha mãe vai secar. E ela vai mostrar pra vocês. Gente, eu já saí do banho. E eu não lavei o cabelo. Tipo, eu só passei o shampoo na parte que não tinha tinta. E depois eu enxaguei o cabelo todo. Todo o cabelo. E agora nós vamos... A gente vai passar o creme pra hidratar. Que ao invés de colocar o condicionador, a gente vai passar o creme. Pra hidratar, eu vou voltar pro banho. Vou enxaguar. E depois que a gente vai secar. E depois que a gente vai passar o cabelo. Gente, eu tô na minha escrivoninha agora. A minha cama tá desarrumada ainda. Eu tenho que arrumar ela. Mas agora eu vou fazer um lettering. Eu vou escrever volta às aulas. Porque é volta às aulas, né? Esse vídeo é o último dia de férias. Ou seja, amanhã vai voltar minhas aulas. Então eu vou escrever volta às aulas. E vou deixar mostrando pra vocês. Vai mostrar rapidinho aí. E depois eu mostro ele com detalhes pronto. Então eu vou deixar assim a câmera. Assim. Eu vou ficar assistindo o vídeo aqui. Aqui tá a ficha. Eu vou fazer uma ficha, lembrando, né? E eu vou fazer aqui. Vou deixar meu celular aqui. E vou começar a fazer o lettering. E eu vou fazer aqui. Então, gente. Como vocês viram. Esse aqui foi o meu lettering. Eu gostei bastante. Aqui tá sendo volta às aulas. Daí eu coloquei esse... Essa watchtape que tá sendo. Happy Cake Day. E um bolinho. Como não coube tudo aqui. Eu continuei aqui. E coloquei essa outra watchtape que é prato. Ó, gente. Essa daqui é a ficha que eu fiz. Descrito volta às aulas. Eu gostei. Vocês. Escreve aqui embaixo. Gente. Já deu o horário do negócio da cabeça aqui. Da hidratação. Da hidratação. Agora eu vou pro banheiro. Vou lavar meu cabelo. Eu vou passar o condicionador também. Isso. Agora você enche a água bem. Tira todo o creme. Não passa o shampoo. Não passa o shampoo. E só vai passar o condicionador. Então é isso. E eu já volto com o cabelo molhado, né? Mas porém limpo. Agora a gente vai secar o meu cabelo. A gente não. Minha mãe vai secar o meu cabelo, né? Ele tá quase seco. Porque eu já fiz assim, assim. Sequei com a toalha. Então ele tá quase seco. Então agora vão pro timelapse. Que é aquele rapidinho. Vamos lá. Gente, a minha mãe terminou de secar. E eu achei lindo, ó. Ó. Na parte que tava mais amarela, ó. Nessa parte aqui. Amarelo bem escuro. Ficou tipo um rosinha. E na parte que tava azul, né? Ficou o roxo. Eu gostei muito, gente. Sério, eu amei. Parece um degradê. Que a gente fez, né? A gente não. Só pintou mesmo. E ficou assim, ó. Tem que voltar a descolorir. Tem, ó. Tem que voltar a descolorir. Que tal pegar uma mecha daqui, ó. Assim. Eu quero, gente. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem. Se você quer que eu pinte uma mecha aqui de roxo. De roxo não. Da cor que eu pinto tá a parte de baixo. Entendeu? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito. Quem sabe fazer, tipo, mecha, sabe? Sabe aquelas pessoas que fazem mecha? Então, fazer mecha só roxo. Roxas. Gente. Tem uma vaga aqui. Nós chegamos aqui na escola da Raquel. E, sério, tá uma fila enorme pra pegar as crianças. Eu vou tentar gravar pra vocês quando a gente chegar lá na fila. Pra mostrar pra vocês como tá grande. Ontem tava maior. Então, vocês vão ver, tipo... Meu Deus. É, tava grande mesmo. Vamos ver. Olha lá. A fila, a fila. Vai, como é? A fila, gente. Meu Deus. A fila tá... Na frente. Saímos da escola da Raquel. Ela tá aqui. Ela tá dormindo, gente. Mas agora a gente vai no mercado, né? Vamos no mercado agora. Pra fazer as compras do mês, né, né? É, as compras do mês. Então, depois a gente vai lá comprar algumas coisas. Algumas não. Bastante coisas, porque é pra sustentar a gente nesse mês. Chegamos no mercado e agora vamos fazer as compras. Então, não vou fumar muita coisa pra vocês, tá? Estamos usando listinha no celular. Só que a gente não fez no papel, a gente fez no celular. Bora pras compras. Ah, e a gente já pegou o pai também. Gente, a gente ainda tem outro mercado. Por quê? É, a gente vai fazer guacamole hoje. Eu amo guacamole. E daí, a gente tava lá naquele outro e não tinha... Como que é o nome daquilo? Tortilha? Ah, e é um Doritos lá que ele não tem... Não é sabor. Que ele é tradicional. E daí, só tinha um daquele e não vai dar. Porque a gente ama. E daí, a gente vem nesse outro. Pra ver se tem esse. Será que tem? Você acha que tem, mãe? A casa já tá animada. Já dormiu tanto que tinha que dormir. É hora da verdade. Tem? Tem? Não, não tem. Não tem. Não tem. Não tem uma pena. Mesmo. Tá chegando a páscoa. Ai. Achou? Olha aqui. Deixa eu mostrar onde você achou. Meu Deus. Celular. Ela achou nesse cantinho, assim, ó. Aqui, ó. Do caixa. Meu Deus. Que sorte, gente. E aí, mãe? Você tá feliz? Gente, nesse mercado, eu preciso mostrar um negócio pra vocês. Ai, tem tempo. A máquina de pegar o celular. Tem tempo? Tem. Legal, né? Vocês querem? Coloquem nos comentários se vocês querem. Eu quero jogar. Você quer, Raquel? Eu quero. Pense. Igual um iPhone X, gente. Chegou em casa. E olha aqui o que tem. Uma surpresa pra gente. É a caixa da Léo e Léo e Léo, Jócarófice e Léo Arte. Ai, eu tô muito ansiosa pra abrir. O que é isso? O que? Eu só conheço o Léo e Léo. O que é Léo e Léo, Jócarófice e Léo Arte? É marca de material escolar. Já tem material escolar. Pra que que é? O que é que tem aí? O que é que tem aí? Recebidos! Ó, a Léo e Léo mandou essas coisas pra gente testar pra vocês, gente. Chegamos em casa. Eu já ajudei meus pais a guardar a compra. A minha mãe já tá fazendo guacamole. E agora vamos abrir essa caixona da Léo e Léo. Olha aqui, gente. Que bonitinho. Tem o meu kit de coisa aqui, ó. Gente, eu não sou patrocinada pela Léo e Léo, mas como chegou agora aqui, eu mostrei pra vocês. Eles me mandaram esse kit que eu amei. Ainda bem que chegou um dia antes do... 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 Das aulas, gente. Mas se você quiser ver com detalhes mesmo, vai nos meus stories, porque é lá que eu mostro os recebidos. É, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque chegou agora, vocês me pegaram de surpresa eles também. Eu não vou mostrar tudo, eu vou mostrar as coisas mais legais. Uma das coisas legais é que vem nessa bolsinha, né? Nossa, vem muita coisa. Vem um calendário, vem o aquarela, canetinha, é uma tesoura normal, lápis aquarelável, eu quero muito pintar com esse. Giz de cera, seis cores neon, mais três metálicas e mais três... não, seis cores normais, mais três neon e mais três metálicas. Agora sim. Tesoura de... De ondinha? Pincel. Um kit aqui que tem algumas coisas. Lapiseira, compasso, grafita e cola isso daqui que eu não sei o que que é. Essa caneta que eu quero muito testar. Lápis de cor apagável, gente. Ele apaga. Que legal. EVA, tamanho A4, eu acho que é A4, né? Parece tamanho A4. Post-it. Na verdade não é post-it, né? É bloco adesivo para recado. É esse bloco de notas. Eu acho que é, né? É, é bloco de notas. Cola em fita, com certeza eu vou colocar no material muscular. E também esse kit que agora eu e a Raquel vamos ser iguais. Agora a gente vai esperar a minha mãe terminar a boca mole e depois a gente vai comer. Ah, e não se esquece de me seguir no Instagram isso daqui pra você ver. Gente, eu tava ali fazendo os stories da Léo e Léo. E ficou pronta a comida. Eu preciso mostrar pra vocês, sério. Eu quero muito comer. Quero muito comer. Desculpa a tremedeira, tá? Isso, que delícia. Eu adoro. Com este aqui e o suquinho. Hum, que delícia. Opa, coisa boa. Quero. Vou comer. Tchau. Rá. E com vocês na passarela, Roberta, eu conselho o novo pijama. Gostaram, gente? Gostou? Gostou? Amei. Então agora vamos pintar as unhas porque eu quero deixar elas bem lindas. Eu procurei aqui em casa alguns esmaltes pastéis. Na verdade, vou falar a verdade pra vocês. Aqui em casa só tinha um esmalte pastel. Esses dois aqui é da minha avó e da minha tia. E esses outros dois aqui é da tia Taiga. E agora eu vou pegar a outra cor, que era verde água, eu acho. Acho que era essa. O que vocês preferem? Verde água ou azul? Qual que eu coloco, mãe? Eu vou no verde água. Então, bora pintar. É eu que vou pintar? Se você quiser, eu pinto essa mão. Você tem que pintar? Não, eu pinto. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Gente, minha mãe terminou e eu adorei. Ficou muito fofinho. Ficou, tipo, muito, muito, muito válido, assim. Bem lindo, bem tablerzinho. E eu amei pra volta às aulas. Adorei, 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 adorei. Gente, minha unha já secou. Então, agora eu vou escovar os dentes. E bora pra cama. Eu não vou dormir agora. É óbvio. Vou demorar pra dormir porque eu tô muito ansiosa, né? Gente, agora eu já tô aqui na minha cama de cima. E agora eu vou assistir uns vídeos. E depois eu vou tentar dormir, né? São 10h50. Eu vou tentar dormir depois. Mas eu acho que eu não vou conseguir dormir. E eu vou assistir mais vídeos, mais vídeos, até eu conseguir pegar um soninho, né? Mas, um beijo e tchau. Coloquem aqui embaixo os vídeos que vocês querem. E aí